Fala meus cinemaníacos, Joãozinho Mesquita na área e galera, Yu Yu Hakusho já está na Netflix realizando um antigo sonho meu de infância. E agora nós vamos descobrir o que o público e a crítica achou dessa série. Vamos lá! Galera, Yu Yu Hakusho é uma série que chegou em dezembro de 2023 na Netflix e ela já chegou com a classificação de ação, aventura e fantasia. Na trama, nós vamos acompanhar a história de Yusuke Uramesh, um jovem delinquente que gosta de arrumar briga. Porém, em uma atitude altruísta, ele morreu para salvar a vida de uma criança. Agora, estando no submundo, ele conhece a Botan, que vai dizer a ele que ninguém esperava o ato dele, inclusive morrer por alguém. Então, ele terá a oportunidade de voltar à vida, mas com uma condição. Depois de uma série de testes, ele será o detetive do mundo sobrenatural. Aí é onde começam todos os rolos e a trama. Essa série da Netflix, por enquanto, tem uma temporada e cinco episódios. A produção é original Netflix e é inspirada na animação, que é a minha favorita. E esta animação é inspirada na coleção de mangá dos personagens. Agora, vamos analisar o que os críticos e o que o público em geral achou dessa série. O primeiro ponto é que a Netflix colocou a relevância da série. E a série está com 98% de relevância na plataforma, o que é muito bom para quem espera uma segunda temporada. No portal IMDB, a crítica de Juyu Hakusho deu a nota de 7,3, que é uma nota boa porque está acima da média. Mostra que a galera está gostando dessa série na plataforma, embora ela só tenha sido avaliada até o momento por 5,1 mil usuários. No Rotten Tomatoes, a série está dando um show, galera, porque está com 83% de aprovação vinda dos fãs e do público em geral dessa série. E um bom percentual aí de 71% da crítica especializada de séries e filmes. Daí eu acho que, por estar bem, precisa ter uma segunda temporada. Estou muito feliz nesse momento por terem feito essa série. Achei que realmente a série vale a pena e acredito que vai ter continuidade sim, até por merecimento. Mas e você? O que achou? Você acha que essa série deve continuar? Acha que não? Diz aí nos comentários se ela te decepcionou ou se em algum ponto ficou não muito legal assim. Diz aí nos comentários e também já faz o pacote cedo, né? Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Afinal, aqui é o único canal onde o Casca Grossa sempre tem razão. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus! Tchau, tchau, tchau!